Detetive, aqui não é hora, nem lugar de tomar depoimento. A Marcela acabou de... Ei, ei, por favor, Víbia. Quem decide isso é a família da Marcela. Você vai deixar isso, Tio Arnaldo? Bem, eu acho que não tem problema, né, Leite? O detetive disse que é uma pergunta só, não é, detetive? Exatamente. Eu só quero saber quem é que estava dirigindo o carro na noite do acidente. Só isso. Quem estava dirigindo? Eu não sei. Eu não consigo lembrar. Por favor, Marcela, faz um esforço. É muito importante. Por favor. A última coisa que eu lembro é que a gente estava na rave. Eu e as meninas. O que está rolando? Está acontecendo alguma coisa que eu não sei? Não, Marcela, claro que não. Está tudo bem. Não é, Tio Arnaldo? Claro, claro. Mas o detetive disse que era uma pergunta só, né, detetive? Então, eu acho que por hoje chega, não é? É, por favor, o senhor precisa entender. Ela está um pouco confusa. Acabou de sair do coma. Desculpe pelo inconveniente. Bom, eu torno a procurá-los para um depoimento mais completo. Mais uma vez, desculpe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É verdade. Esse sexto sentido dele aí tem outro nome, hein? Coração apaixonada. É ruim, rapaz. Essa menina nunca se deu bem comigo. A gente vivia se bicando. Ai, 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 ai. Sente a fábula. Sente a fábula. Os dois brigam. A bela adormecida desmaia. O príncipe sonha com a mada em perigo. A bela adormecida desperta. E aí, vivem felizes para sempre. Galera, sem zoação, numa boa. A Emomina tava no mesmo acidente que eu, que o Leandro. Sabe qual é? Ficou meio que naquela situação de ter que visitar ela no hospital. O que tu acha, Matheusinho? Tá certo. Tá muito certo. Acho que ela vai adorar, não é não? Inclusive, eu acho até que tem uma igreja, não é? Perto ali do hospital. Igreja pra quê, seu maluco? Como pra quê, rapaz? Papela adormecida, casar com o príncipe encantado. Parararão, 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 parararão. That you pain, no God. That you pain, no God. Isso é bonito, meu. Com uma melancia só. Priscila, vem cá. Você tem certeza que esse perfume aqui é o mais vendido na Europa? Absoluta. Eu lembro que da última vez que eu estive lá, nossa, Paris tinha esse cheiro. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Ai, desculpa, nem eu. É claro, é tudo um bando de alienado. Agora, rapaz, se você não quer, tá? Passa o perfume pro lado de cá. Tem quem queira, tá? Agora, atrai mulher, hein? Ai, peraí, peraí. Você me convenceu. Eu fico com ele. É? É. Péssimo. Tem que passar aqui, ó. Olá! Olá, Flebius. Aceita, Inevitável. Tô igualzinho o Thiago Chermon. Tá, tá igualzinho o Thiago Chermon naquele filme em que ele é atropelado por um caminhão cheio de covo de bruxelas, né? Ah, deixa de ser invejoso... Ah! Ah! Caiu meu leite! Seu... Seu... Seu olho grande! Olho grande? Grande! É o espaço vazio na sua cabeça, subcelebridade. Esses óculos aí é que devem ser uma porcaria. Não. É lógico que não são. Foi a Priscila Bittencourt que me vendeu. E ela me garantiu que é da mesma marca do Thiago Chermon. Não é, Priscila? Ah, dever de matemática, fiel. Que dever que nada o quê, maluco? Tô fazendo umas continhas aqui pra comprar uma parada, mas eu não sei se vai rolar, Clitinho. Ih, pior que eu também tô duraço, senão até te adiantava, tá ligado? Mas era muito importante? É, quer dizer, mais ou menos, é pra comprar alguma coisa pra levar no hospital lá pra Marcela, se eu colher. Umas flores, alguma parada assim. Ah, moleque sagado, tô ligado na tua, hein, seu safado. Sério, irmão, pô, a mina é toda riquinha. Não tem como eu chegar lá no hospital com as mãos aguardando, né? Ai, sem neurose, eu tô achando que você tá levando muito a sério essa história aí de príncipe, hein? Ué, irmão, para com essa filha, na moral. Fala no sério contigo numa boa. Tu não acha não maneiro levar uma parada pra ela no hospital? Claro que sim, pô. Tava gastando. Eu tô ligado num trampo que eu acho que dava pra você descolher essa grana aí que tava faltando. E rapidinho. Tu topa? Pô, lógico, irmão. Qual é da parada? Tá ligado naquele estacionamento que tem lá perto de casa? Sei, sei. Então os caras tão sempre precisando de gente pra lavar os carros dos bacana, cara. Se tu tiver a fim de encarar... Brother, já é. Até porque, cara, a próxima fase da seletiva do Momento Judo é só daqui a alguns dias, brother. Dá tempo. Irmão, vamos dar um pulo lá depois da aula, então? Fechou? Demorou, irmão. Rapidinho tu levanta o dedinho das flores da bela do mer...